Bom dia meus amigos, tudo bem com vocês? Hoje é quarta-feira, dia 18 de maio de 2022 e a gente vai começar mais um vídeo aqui com a delivery essa Fazer 150 do canal, comprada recentemente pra fazer entregas lá pra Johnny Burger que é a nossa hamburgueria que fica situada lá no Cidade Sardim em Marabá, no Pará convido você, quando estiver passando por Marabá estiver na nossa cidade ou você que é morador e inscrito aqui no meu canal vá lá no Instagram, procure Johnny Burger MBA e conheça o nosso cardápio faça um pedido e pode ter certeza que você vai estar se alimentando de um hambúrguer delicioso inclusive vou deixar uma dica hein o nosso hambúrguer de cupim, meu parceiro, é coisa de louco já que você está por aqui, se inscreve aqui também no nosso canal venha fazer parte do nosso grupo de amigos e fique à vontade, o espaço é nosso estou aqui na Transamazônica, em Marabá, no Pará e hoje eu vim falar pra vocês porque eu preferi comprar a Fazer 150 ao invés da Start 160 da Honda bem, vamos lá o fator primordial que fez eu escolher essa moto foi a questão dela ter freio a disco na dianteira eu sou defensor do sistema ABS ela não é ABS, ela é UBS ou seja, freios combinados mas ela é freio a disco na frente já a Start é a tambor dianteiro e traseiro e aí você pode me perguntar assim André, por que você não escolheu então a Fan ou a Titan? bem, essa moto é usada, né e se eu fosse comparar ela com faixas de preço e ano a que mais se aproxima é a Start porque a Fan e a Titan é o preço mais elevado no mesmo ano e na mesma faixa de preço e é por isso que eu estou comparando ela com a Start segundo fator que eu preferi ela do que a Start eu acho a Fazer mais confortável eu acho a Fazer mais macia eu fiz um teste com a Start rodei bastante com ela e pude comprovar isso quando eu peguei essa Fazer terceiro ponto, cara, é esse painel eu curto mais a leitura dele eu, isso aí é pessoal esse sistema analógico com digital pra mim tem a maior facilidade de leitura tá? então eu prefiro isso o modelo também da o modelo aqui também da da Fazer me agrada mais eu acho olha aí a Titan eu acho a Fazer mais bonita isso aí é gosto pessoal pessoal viu? é um gosto meu é... outra coisa que eu preferia a Fazer ao invés da Start é devido ao índice de roubo a Start ela é mais cobiçada tá? e a gente sabe disso agora eu também preciso falar que a Titan ou a Fan ou a Start anda mais do que a Fazer eu senti isso quando eu fiz o teste na Start ela ela tem um pouquinho mais de torque e você que quer um pouco mais de desempenho a Honda vai te oferecer isso com melhor qualidade outra coisa que eu odiei aqui na Fazer foi esses retrovisores mano ele é ruim mas é muito ruim tá? você não encerga você não consegue encergar muito bem através deles eu já estou até pensando aqui em trocá-los porque ele é muito ruim não gostei de forma nenhuma certo? então pessoal é isso essa é a minha opinião aqui sobre a Fazer e a Start agora fica com vocês aí saber o que mais te agrada ah eu também estava esquecendo o que fez eu comprar a Fazer ao invés da Start foi as rodas de liga leve porque eu vou trabalhar com entregas delivery com essa moto ou seja caso ela venha furar o pneu é muito mais fácil você consertar com rodas de liga leve do que rodas raiadas tendo em vista que a roda raiada é com câmera e essa aqui é sem câmera tá? então mais uma vez pessoal fica com vocês agora qual moto que você prefere a Start ou a Fazer 150 beleza? vou ficando por aqui agradeço a Deus a oportunidade de estar conversando com vocês saudação para esse e vamos produzir conteúdo